E vamos direto para as ruas da cidade com o repórter Alfredo Neto, porque hoje ele está recebendo aí o secretário Adriano Barreto para falar de mudanças e obras. É isso mesmo, Alfredo, bom dia novamente. Olá, bom dia Israel, bom dia a todos novamente, que nos acompanha pelo RCN Notícias. Estou com o secretário de Infraestrutura e Transporte de Translagoas, Adriano Barreto, que vai nos explicar aí uma obra que é sonhada por muitos, é claro, tem outras que vai sair ainda, ele vai ter a oportunidade de comentar, mas uma que vai desafogar o tráfego entre a junção de quatro avenidas de grande fluxo entre as lagoas e vai dar uma fluidez melhor para quem precisa atravessar ou acessar o centro. Bom dia, né, secretário? Primeiramente, bom dia. Conte-nos para nós sobre esse empreendimento que a Prefeitura Municipal está já colocando em prática. Bom dia, Alfredo, bom dia Israel, bom dia aos ouvintes da RCN aí. Então, Alfredo, a gente está aqui para falar de uma obra que nós estamos iniciando agora no mês de março e ao mesmo tempo já pedir de imediato a atenção dos motoristas e condutores. Nós sempre tivemos um planejamento para a questão da mobilidade e como nós temos um projeto já para a pavimentação da Custódio Andrius, nós já trabalhamos a requalificação da Clodoaldo Garcia, nós vamos iniciar agora no mês de março já o projeto da requalificação dessa interseção, que pega a Avenida Rosário Congro, a Avenida Clodoaldo Garcia, a Avenida Custódio Andrius, a própria Aparício Camargo, para tentar ordenar esse tráfego, que ele é bem crítico, principalmente nesse horário que nós estamos aqui nessa interseção. Até é bom a gente alertar também, né, secretário, porque as máquinas vão trabalhar por um certo tempo, num período onde não tem um tráfego tão elevado, mas rapidamente já vão avançar para a área das avenidas. Exatamente, Alfredo. Como nosso projeto vai contemplar também o acerto da drenagem desse trecho, nós vamos começar mexendo na parte da antiga linha aqui, onde não tem tanta interferência com tráfego, mas rapidamente, acredito que em 30, 40 dias já estaremos chegando na Avenida Filinto Miller, vamos ter que trabalhar com a questão do siga e pare, pare e siga ali, e aí a gente vai ter uma interferência que é importante os moradores da região, quem faz uso dessas vias, estarem atentos ao trânsito. Aparentemente, o nosso planejamento é não fechar as vias, não ter interferências nesse sentido, mas a atenção é sempre importante ter para não ter os acidentes nessa fase de obras. Secretário, até a gente vê que também não era só os moradores que pediam, era um desejo deles, mas o próprio prefeito Ângelo Guerreiro que batia o pé e falava que ele encerraria o mandato dele com essa obra concluída que seria a pavimentação da custódia em Andréus. Agora, ela ganha corpo, já que depois de várias negociações com o governo do Estado, a obra finalmente começa. É importante, Alfredo, você lembrar dessa parceria do governo do Estado, queria até agradecer ao secretário Eduardo Riedel. A gente sempre planejou, Alfredo, não só fazer obras de pavimentação, pavimentar por pavimentar, a nossa preocupação sempre foi com mobilidade. A gente sabe que o crescimento da região, a gente teve um crescimento de tráfego, tanto na Avenida Angelina Tebit, a própria Maria Guilherminha Esteves, então o nosso projeto da custódia, assim que houve a remoção da linha férrea, ela acabou sendo uma linha de tráfego. Hoje a gente tem problemas com velocidade, problema com poeira, temos moradores na região que sofrem. E como você bem disse, a Clodoaldo Garcia, Rosário Congro, hoje são avenidas que praticamente quase toda a cidade de Três Lagos tem que passar por esses pontos para se deslocar no seu ir e vir, sendo para trabalho, sendo para levar a filha em escola. Então o nosso projeto sempre foi trabalhar com mobilidade, então essas avenidas são importantes para quê? Preparar Três Lagos para esse crescimento que nós planejamos para os próximos 20, 30 anos para frente. E não somente essa obra que começa nesse mês de março, não é, secretário? Sim, importante. Além dessa obra da custódia, nós temos obras de pavimentação e drenagens em bairros, e temos agora para início de março, como já falado outras vezes, o projeto da macro-drenagem, né? Nas regiões Imperial, São Carlos, Guanabara, que são os projetos para minimizar os impactos das enxurradas, das chuvas fortes que nós temos nos períodos de começo de ano. É até uma ótima boa para quem está nos acompanhando, que tanto pede ali aquele asfalto no São Carlos, pede a macro-drenagem, vai agora conseguir realizar o sonho de se ver livre daquela inovação, principalmente naquele cantinho da Yamaguchi, que recebe as águas do Vila Aro, Jardim Imperial. Israel, gostaria de fazer alguma pergunta? O canal está aberto, o secretário está te ouvindo. Claro que sim. Primeiramente, muito obrigado, secretário Adriano Barreto, por participar, atender a nossa equipe de reportagem. Muito bom dia. Secretário, você falou aí dessa importante obra aí, né, que vai trazer fluidez no trânsito, principalmente para quem chega na nossa cidade aí, por essa avenida aí, que é uma avenida bastante importante para a nossa cidade. Outras obras, secretário, o que você já pode adiantar para nós aí, principalmente ali, secretário, que o pessoal está me cobrando todo dia, é a Jari Mercante, secretário. Israel, a Jari, com certeza, é hoje um dos maiores problemas que nós temos com a drenagem. Ela é importante não só pelos moradores do Alvorada, mas porque ela me dá a solução para a drenagem de toda aquela região, que engloba Vila Nova, Alvorada, até o Jardim do Ascácias e Oiti, praticamente, a água desce para a Jari Mercante. Nós já estamos finalizando, é uma outra parceria com o governo do Estado, e até junho, já é o compromisso que o prefeito fez, inclusive, na entrega da nossa feira central, a gente está dando a licitação dessa obra da Jari Mercante para começarmos esse ano ainda, essa obra que vai desafogar aqueles moradores ali, que é hoje um dos pontos com maior problema de enxurrada na cidade. pela sua participação. Obrigado, viu, Alfredo Neto aí, trazendo a informação direto das ruas de Três Lagos. Um ótimo dia de trabalho a todos vocês aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.